Esse é o momento especial da Hyundai, onde mais um carro é entregue para uma pessoa de Giparaná. E esse carro pode ser todo seu. A Hyundai facilita para você com preços e taxas todas especiais. Olha, eu vou apresentar para você essa semana o HB20S, que é o modelo sedão, carro automático e com diversos acessórios, tá bom? Ele tem câmbio automático, direção hidráulica, ar-condicionado, computador de bordo, vidros e travas elétricas, áudio Hyundai BTH, airbag duplo, que é para a sua maior segurança de toda a sua família, freios ABS mais EBD, rodas de liga leve, aro 14. Um carro sem igual, um carro sensacional, é o HB20 Sedan, com preço todo especial essa semana, R$ 51.340 e já vem com frete incluso. Tá esperando o quê? Venha buscar o carro que é eleito o melhor do ano aqui na Hyundai, em Giparaná. Mais uma oferta toda especial também, que é para o HB20 Hatch 1.0. Gente, esse modelo de todas as categorias, que tem mais potência, por ter mais cavalos. Então não vai sair por aí e deixar de comprar o HB20. Um carro sensacional, apenas R$ 34.340 e também já vem com frete incluso. A Hyundai fica aqui na Avenida Marechal Rondon, no centro, próximo ao Feirão do Produtor. Ligue no 2183 5.000. Venha, consulte um dos vendedores e leve seu HB20 para casa.